Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro Neto mais uma vez com vocês. Na aula passada eu mostrei para vocês como o Projudi demonstra direitinho qual será o seu prazo final para cumprir com alguma intimação. Hoje eu mostrarei para vocês, deixa eu abrir a tela aqui, aquele mesmo caso, eu vou cumprir esse prazo. Na verdade não era uma impugnação de honorários, mas sim as duas partes aceitaram os honorários e a parte que requereu a perícia nesse caso é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou cumprir o prazo, uma petição, comunicando diversas coisas acerca do recebimento dos honorários periciais e depois vou comunicar a data de início dos honorários periciais. Muito bem, vamos lá. Ao invés de clicar em peticionagem, quando você está cumprindo uma intimação, cumprindo um prazo, chegue aqui e clique em cumprir prazo. Tudo bem, que tipo de documento que eu vou juntar? Eu vou juntar a minha manifestação, ok? Selecionar, virei até aqui adicionar e vou procurar nos meus arquivos o arquivo que eu elaborei esta petição. Muito bem, daí eu venho aqui em escolher arquivos, tá? Esta petição eu coloquei aqui, expete perícias, deixa eu ver isso daqui, deve estar em financeiro, propostas e aqui enviadas, Curitiba 2022, deixa eu buscar aqui pela data, 23 de 8, é esta daqui, manifestação do perito. Manifestação do perito, assinar os arquivos, vou dar aqui o abrir, pois eu atualizo o Java. Muito bem, vamos lá, dá um executar, ele vai pedir a minha assinatura e selecionei aqui a minha assinatura de pessoa física, vou colocar minha senha, coloquei a minha senha e o Projudi vai validar a minha assinatura. Demora um tempinho, mas vamos lá, vamos aguardar. Opa, ele pediu novamente. Às vezes, não sei porque o Projudi solicita duas vezes. Vou confirmar a inclusão e vou verificar aqui, eu sempre faço isso antes de juntar as minhas petições, eu vejo se eu juntei o arquivo certo. Vejam bem, nesse caso, como as duas partes aceitaram a proposta que eu apresentei, o que eu tenho que fazer seria comunicar a data de início dos trabalhos periciais. Só que, como se trata de um caso que foi concedido a JG, eu quero enfatizar as condições de recebimento dos honorários periciais. Caso a parte que requeriu a prova que é beneficiária da JG perda, que, nesse caso, o Estado do Paraná terá que arcar com esses honorários e, caso o banco, que é réu nesse caso, venha a perder, que daí ele pagará a totalidade dos honorários periciais, porém corrigidos pelos mesmos índices que são aplicados aqui pelo Tribunal de Justiça do Paraná, ou seja, média do INPC e GPDI. Tudo bem, então aqui eu coloquei, me identifiquei, né, coloquei. Em cumprimento à intimação recebida, a Movimento Ação 81 vem respeitosamente apresentar a ciência acerca da concordância das partes litigantes com a proposta de honorários apresentada ao evento 60 dos autos, tá? Daí, eu enfatizei aqui. Isto posto, os honorários previamente orçados, com valor de R$ 2.600,00, serão pagos apenas ao final da demanda, tendo em vista que a parte que requeriu a realização da prova técnica é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Ou seja, quando eu coloquei a proposta de honorários para esse processo, eu enfatizei que eu aceitava essa condição, mas que os meus honorários eram de R$ 2.600,00, e também enfatizei os demais pontos que eu vou mostrar para vocês aqui na sequência. Daí eu coloquei. Desta forma, caso a parte beneficiária da JG reste sucumbente, ou seja, perca o processo, os honorários periciais serão arcados pelo Estado do Paraná, e a responsabilidade do ente público será limitada aos valores dispostos na Resolução 232-2016 do CNJ. Isso por quê? Porque o Estado do Paraná não tem mais, desde 2018, uma tabela própria para fixar os honorários periciais no caso de concessão de a JG. E daí aqui, ó. Todavia, tendo em vista já demonstrada toda a complexidade envolvida na elaboração da prova pericial demandada pelo doutor juízo, requer desde já que, em caso de condenação da parte beneficiária da JG ao pagamento das custas e despesas processuais, dentre as quais os honorários periciais, seja considerado disposto nos parágrafos 4º e 5º da referida da Resolução 232-2016 do CNJ. O que que diz esses dois parágrafos? O parágrafo 4º diz, o juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 vezes, desde que forma fundamentada. Eu, na minha proposta, eu já elaborei de forma super bem fundamentada com todas as fases do trabalho, o que justifica o porquê eu cobrei os R$ 2.600. As duas partes não se deram contrárias ao valor dos honorários que foi proposto, então o juiz, logicamente, que não irá limitar o valor desses honorários. E outro ponto que a Resolução 232-2016 do CNJ coloca aqui no parágrafo 5º. Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados anualmente no mês de janeiro pela variação do IPCAE. Eu coloquei um parágrafo aqui. Até mesmo porque nos últimos casos que eu tive de honorários AVCB do Estado do Paraná, que eram honorários mais vultuosos, o próprio Estado do Paraná propôs isso. Propôs a limitação dos honorários em 5 vezes o valor da tabela. Então eu coloquei aqui. Desta forma, caso o Estado do Paraná venha a arcar com os honorários periciais na forma do disposto no inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 95 do CPC, o valor a ser recebido será 5 vezes o montante previsto no item 1.2 do anexo à Resolução 232-2016 do CNJ. Ou seja, esse item 1.2 prevê que para o pagamento de revisões de contratos bancários envolvendo até 4 negócios jurídicos, o valor dos honorários será de apenas R$ 370. Mas se nós multiplicarmos isso por 5, chegaremos ao valor de R$ 1.850. E será acrescido pela correção monetária pelo IPCAE até janeiro do ano em que ocorrer o trânsito em julgado. Se não me engano, esse valor corrigido até janeiro desse ano está em torno de R$ 2.049. O que mais? Mais um ponto que eu coloquei aqui. Porque já tive diversas vezes que o Estado, tentando empurrar para frente o pagamento desses honorários, alegou que nunca foi cientificado a respeito do valor proposto dos honorários, que ele não teve condições de se manifestar. Então, para evitar tudo isso, até não sei se o juiz vai gostar disso daqui, porque vai dar mais trabalho para ele, caso ele venha a cumprir esse meu pedido. Visando evitar futuras impugnações aos honorários periciais por parte do Estado Paraná, requer respeitosamente que o nobre procurador do Estado seja oficiado para eventuais manifestações como terceiro. O que aconteceu em outros casos que eu já passei? O Estado alegou isso, daí o juiz colocou ele como terceiro no processo em que eu realizei a perícia para ele se manifestar e, a partir daí, a gente foi tomando todos os trâmites até que os honorários periciais vieram a ser pagos. E, por último, eu coloquei aqui, lembro ainda que caso a responsabilidade da verba pericial recaia sobre a parte ré, os honorários periciais serão atualizados monetariamente pela média do INPC e GPDI. Isso por quê? Muitas vezes, esses processos aqui levam dois, três, quatro anos e os R$ 2.600 não vão mais valer isso, ou seja, eu vou só pedir a reposição da perda inflacionária. E coloquei aqui, e por fim, comunico que será apresentada em manifestação em separado a data de início da feitura da prova pericial, conforme rege o artigo 474 do CPC. Muito bem, isso daqui está pronto, vou concluir o movimento, conclui o movimento, está pronto. E aproveitando aqui já o mesmo vídeo, o que eu vou fazer? Daí agora eu vou juntar a data de início do que eu previ para esse trabalho pericial. Vou clicar aqui, peticionar. O que eu quero juntar? Eu quero juntar aqui, data da realização da perícia, selecionar, venho aqui em adicionar arquivos, agora ele estará numa outra pasta aqui do meu servidor, petições enviadas, vamos lá, Curitiba, início da perícia, 2022, 7032, 2021. É esse daqui mesmo, beleza? Coloquei aqui, o que eu estou juntando? Eu estou juntando uma petição, tá? Uma petição comunicando a data de início dos trabalhos periciais. Vou assinar o arquivo. Novamente, ele vai pedir para executar o assinador do Tribunal de Justiça do Paraná. Eu terei que entrar com a minha assinatura digital. Isso leva um tempinho. A gente, com o passar do tempo, a gente fica irritado quando esses processos demoram, até mesmo muito menos do que levavam anos atrás. Mas a gente acaba ficando irritado. Vamos lá, ver se ele aceita minha assinatura na primeira. Aceitou. Eu vou verificar, só verificar aqui o arquivo. Beleza. Está aqui, ó. A petição eu já mostrei para vocês em outros vídeos anteriores. A identificação do processo, a minha identificação, dizendo que eu estou solicitando que as partes sejam comunicadas acerca da data de início dos trabalhos periciais. Os trabalhos serão iniciados no dia 26 de setembro. Coloquei aqui meu endereço, meu telefone, meu e-mail, para que as partes não venham alegar, caso eu não venha participar da reunião inaugural, que eu farei através de Zoom, ou seja, através de videoconferência, que elas não venham alegar que entraram na sala, que não tiveram possibilidade de participar, etc. Porque eu sempre gravo essas reuniões. Então, eu constituo prova para dizer que a reunião teve, embora ela não seja obrigatória, eu disponibilizei a reunião e as partes eventualmente não participaram. Então, beleza. Está aqui. Vou confirmar a conclusão. Confirmei a conclusão, concluí o movimento. Beleza, gente. Cumpri com a minha parte. É isso daí. O vídeo de hoje eu acho que ficou meio longuinho, mas espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam, gente, de curtir esse vídeo, de comentar e compartilhar com outras pessoas que vocês saibam que querem ingressar nessa área de perícia judicial. Ok? Eu estarei sempre aqui disponível para ajudá-los. Ok? Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo.